A saga do estudante Fernando, de 20 anos, começou no ano passado, período em que ele concluiu seu primeiro livro. Desde então, o jovem busca patrocínio para a publicação da obra. A gente tenta patrocínio, lançar isso na mídia, Facebook, Orkut, todos os meios de comunicação, para tentar realmente levar esse assunto aí, para a gente conseguir fazer esse livro. Conseguir ter um patrocínio legal. Fernando conta que a iniciativa de escrever o livro surgiu por acaso. Ele e amigos passavam o tempo interpretando personagens em um jogo de estratégias, o RPG. Durante uma das partidas, o estudante foi incentivado a escrever as histórias para serem jogadas pela turma. A brincadeira começou a ficar séria durante a Flipossos de 2011. Na Flipossos do ano passado, o André Vianco esteve aí e eu queria conhecê-lo. Com isso, eu virei para a minha antiga namorada e perguntei para ela, vamos, vamos ver o que vai dar esse livro. É, mas para que Fernando consiga realizar o sonho de ter o livro publicado, o estudante espera contar com a ajuda de empresas da cidade ou de algum patrocinador. O custo total para o lançamento da obra chega a 15 mil reais. Se fosse para arcar com os custos sozinho, somente com o salário que recebe como auxiliar administrativo, Fernando teria de trabalhar por quase 15 meses sem gastar nada. Ele começa na Europa medieval com os cavaleiros de Tristan, com um reino chamado Tristan. Nesse reino, existem dois castelos. Um da família mais nobre, que é a família dos Hoffner, e o outro do rei, Felipe, do rei Felipe II. No castelo dos Hoffner, todos são vampiros. E o rei descobre isso. E como eles eram estrategistas, eles resolvem apagar o vestígio do rei. O rei, vendo que aquele ali poderia ser seu último momento de vida, ele vai e enfrenta os vampiros. A namorada Kathleen nos contou que Fernando fez do livro um instrumento para se aproximar dela, que também é apaixonada por trama entre vampiros. E deu certo. A estudante escreveu o prefácio da obra e é a única que lê o livro todo, uma vez que Fernando quer guardar o sigilo até a publicação. A história eu achei bastante interessante desde o começo. É uma história, digamos, impactante. Você começa a ler, você vai até o fim. Então, digamos, enquanto eu já li vários livros desse tema, vampiros, enquanto os outros livros, de certa forma, floreiam, é uma coisa mais direta, mais impactante. Então, eu gostei bastante do livro, creio que vocês também vão gostar. Por ser um livro que aborda temas como vampirismo, ele diz que já foi advertido por adeptos de algumas crenças religiosas a não ir adiante com a obra. Em relação à polêmica, Fernando explica que o livro é apenas uma ficção. Deixar isso bem claro, porque algumas pessoas questionam sobre isso. Então, é uma ficção que não tem nada a ver com a realidade. E alguém pode perguntar ainda, mas e você? É vampiro? Sinceramente, ninguém é vampiro, ninguém é lobisomem, ninguém é nada. Todo mundo veio de uma pessoa, de um único criador. Que é o grande arquiteto do universo. Deus.